Maribel, quando o Aristides chega, manda fazer o pavô de comigo aqui na minha sala. Senta, dona Dolores, eu aviso sim. Bom dia, Dolores. Bom dia, Aristides. Eu queria te agradecer por ontem. Aramari, tá um perigo. E se não fosse você, Arir, eu não sei o que ia acontecer comigo. Se você quiser, eu posso te levar pra casa todos os dias. Aliás, todas as noites. Então tá combinado. Então todas as noites, você passa, me pega e a gente vai pra casa. E eu ainda desfruto de uma agradável companhia, que é você. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rachadão. Levanta a mão pro alto e sente o rachadão. Alô, Romora. Ah, é você, meu amor. E aí, vai pra casa da viúva hoje? Sei, entendi. Ó, vê se você se comporta. E lembra que sua delicinha aqui sou eu, não? Ai, ai, eu tô de olho. Tá bom. Nem dos meus sonhos mais sólidos. Eu pensei que seria tão fácil enganar essa viúva e becima. Meu Deus, viu? Ai, ai. Mas é uma songa-munga mesmo, viu? Ai, ai. Em breve, eu que serei a dona daquela fábrica. Alô, boa tarde. Posso falar com a senhora Báscara? Hum, ela não está. Tudo bem, eu ligo outra hora. Tá bom, certo, tchau. Maribel, faz favor. Estou indo, dona Dolores. Me diga uma coisa, Maribel. O que você acha do Aristides? O que eu acho? Como assim, dona Dolores? Pelo trabalho dele, como ele é como funcionário, não entendi a pergunta. Sobretudo, mulher. Ah, ele é muito lá dele. Ele é muito eficiente no trabalho que ele faz. Agora ele mora lá longe, lá na capelinha. Mas trabalha muito bem. Obrigada, Maribel. Obrigada, Maribel. Então vai me joga num ofício colorido. Alô, Dolores. Tudo combinado pra ir na sua casa amanhã, amiga? Amiga, hoje eu nem te conto. Hoje eu vou estar com visita. O Ari, minha filha, ele vai lá pra casa essa noite. Quanta intimidade, Ari. Mulher, mas eu não vou te julgar não, viu? Se esse homem está te fazendo feliz, né? Se joga. Então, já que eu não posso ir aí hoje, amanhã eu vou na sua casa. Tá bom, amiga? Certo, amiga. Até mais. Tá tudo acontecendo tão rápido. Algo me diz que tem caroço nesse amor. Pra que falar se você não quer me ouvir? O dia agora não resolve nada. Olha aí. Se é que eu posso lhe chamar assim. Vamos, vamos. Estamos morrendo de fome. Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Muito obrigada, Ari, por ter me trazido em casa. Você não quer entrar pra tomar uma devassa comigo? Pode ser. Eu adoro uma devassa. Ai, meu Deus. Estamos sentindo a própria devassa. Ai, que homem. Que homem. Penso em você comigo e com mais ninguém Tua voz no meu ouvido me leva ao além Sei que contigo tudo melhora e fica bem Você é quem eu amo, é quem me deixa zen Sabe que eu gosto quando diz que vamos se amar Eu te amo e já percebo nosso amor pra lua Todo dia eu penso onde a gente vai se encontrar Sabe, né, Ari? Recentemente, eu fiquei viúva. Estou me sentindo tão sozinha. E você? Você está sendo acompanhada pra mim? Estou aguentada. Imagina, às vezes eu acho que estou até te incomodando Incomodando? Quando você tirou isso, Ari? Imagina, eu estou adorando a sua prevenção Na verdade, Ari Eu acho que estou apaixonada por você Você está falando sério, Dolores? Eu também tenho que confessar algo pra você Na verdade, eu sempre descobri que eu tinha uma queda por você E o meu amor é a imensidão Ai, Ari Deixa eu apagar a luz aqui, Ari Porque agora você sabe que vai ficar imprópria para menores de 16 anos E o capítulo da novela já acabou Vamos com calma, por favor E sem moda Vamos com calma Certo, dona Dolores Tenha uma excelente noite Olá, papai Eu me chamo de estrelas E qualquer coisa pode me Pode contar comigo pra qualquer coisa O que você acha de Aretilis? Aretilis! Ai, socorro! Socorro, minha barra! Socorro! Fica calma, mulher Você está fazendo a tarde Você está fazendo a tarde? Boa ela,改ado S Soldado Boa ela Não! O que você acha? Aleta E galera vem aqui parabenizar a toda equipe dessa novelinha aí dona do destino a novelinha está muito engraçada show de bola e eu fui agradecer aqui a todos parabenizar a camila emerson e a todos aí todos os personagens da novelinha está super divertido e engraçado e agradeço também por eu também ter participado como um personagem morto mas é isso né valeu aí um abraço para tudo a novela ficou show de bola a parte de já o medo tem enganado a viúva muito bom viu salve galera tudo bem boa noite tô passando para dizer aqui que tô gostando muito da novela nova novela a dona do lixinho tá muito da hora me divisto bastante um enredo bem legal queria parabenizar aí todos que tiveram a ideia agradecer a todo mundo aí da produção e tal se isso serve como incentivo continue fazendo porque tá muito da hora e é um jeito também de matar a saudade da da minha cidade da galera queria mandar um abraço para todo mundo e parabenizar em especial minha amiga né protagonizando aí botando e botando para lá como sempre ela broca sempre e é isso beijo Ana e abraço aí e abraço aí a todos